Se você ainda toma decisões com base em dados subjetivos ou quer saber mais sobre o que levar em consideração antes de escolher o modelo de Score para cobrança, então fica aqui comigo. Assertiva Explica Antes de falar sobre Behavior Score e Collection Score, vou fazer uma introdução rápida sobre o assunto. Então, se quiser ir direto para as dicas, é só seguir a minutagem aqui abaixo. O Score é um aliado super importante também para quem faz ações de cobrança, trazendo mais agilidade e economia de recursos na recuperação de devedores. É importante relembrar o que é e como é composto um Score. Ele nada mais é do que um conjunto de dados compilados através de modelos estatísticos, sendo que os tipos de dados e a sua janela de análise vão determinar o tipo de resposta que você deseja obter sobre o seu cliente. Quer um exemplo do uso na cobrança? Imagine que você quer saber qual a probabilidade de um cliente realizar um pagamento em atraso. Neste caso, não será muito assertivo olhar para um Score de informações comportamentais, que te falam muito mais sobre o perfil de pagamento do seu cliente do que sobre o devedor em si, certo? Claro! Ter informações preditivas de clientes que não têm atraso pode ser muito benéfico em termos financeiros e de cobrança no futuro. É por isso que vamos falar do Behavior Score e Collection Score. Behavior Score Bem, falando sobre Behavior Score, é importante dizer que esse modelo é bastante utilizado na observação do perfil comportamental dos clientes que não possuem atrasos no pagamento. Ele é utilizado para acompanhar e dosar o seu relacionamento creditício com esses clientes. Isso é, reavaliar os juros ou conceder mais limite em operações de crédito, por exemplo. Mas como ele pode ajudar na cobrança? Lembra que eu falei que o modelo de Score deve ser construído de acordo com as respostas que você deseja obter? Então, você pode combinar dados e análises para identificar a probabilidade do cliente deixar de pagar sua empresa nos próximos três meses, por exemplo. Se você está gostando deste conteúdo, se inscreve no canal e deixe seu joinha para a gente saber quais tipos de conteúdo você gosta. Collection Score O Collection Score é um modelo que toca exatamente na necessidade de olhar para os clientes com pagamentos em atraso. Com isso, é possível conhecer o perfil do mal pagador e desenvolver, a partir disso, estratégias de cobrança que favoreçam uma recuperação mais rápida e efetiva dos valores. Ou seja, se você sabe com o qual tipo de devedor está falando, vai poder oferecer possibilidades e abordagens muito mais personalizadas, o que facilita a recuperação da dívida e traz mais ritmo ao fluxo de caixa da empresa. E é importante dizer que os modelos de Score precisam estar em constante análise. E você pode olhar para isso através da métrica KS, que aponta que quanto maior for o KS, maior é a separação de bons e maus pagadores. É exatamente isso que te dá um indicativo da performance do modelo. Inclusive, comenta aqui se você quer saber mais sobre métrica KS. E nessa altura, você já está aí tentando fazer um monte de contas e me pergunta se eu preciso criar meios para obter as respostas que eu preciso para o meu modelo de negócios, como eu consigo garantir um nível tão grande de qualidade estatística para o meu time? A boa notícia é que existem modelos de Score de propensão de pagamento como Score Recupere da Assertiva. Lá você pode ter uma análise profunda sobre a probabilidade que o seu devedor tem de quitar as dívidas com você. Para conhecer mais sobre essa solução, acesse o link que eu vou deixar na descrição ou QR Code aqui no vídeo. Quando a pessoa que atende diz que não é o cliente, qual a melhor forma para avaliar se essa pessoa está falando a verdade? Como saber se devo mesmo tirar o contato da base ou se devo continuar com o número? Nessa dúvida, devemos explorar ao máximo a resposta desse cliente. Se ele fala que não é essa pessoa, não podemos simplesmente desligar e partir para o próximo contato, mas sim fazer perguntas como você conhece essa pessoa? Ou, por exemplo, ele deixou seu telefone como referência, você nunca teve contato com ele? Além disso, devemos ligar mais de uma vez para entender se a história se repete ou se apenas naquele momento a pessoa não podia atender a sua ligação e inventou alguma desculpa. E aí, já testou o Behavior Score ou Collection Score? Então conte a sua experiência para a gente aqui nos comentários. Até a próxima! Tchau! 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 E aí